Ontem à noite, em Chopinzinho, a Rocã, em patrulhamento, percebeu uma movimentação estranha de algumas pessoas quando avistaram a viatura. Sendo abordados pela polícia, eles foram acompanhados até a sua residência, onde obtiveram autorização para entrar e vistoriar, quando foi encontrado oito buchas de cocaína e a quantia de R$ 144,00 em dinheiro. Em apoio à terceira companhia do terceiro batalhão, na cidade de Chopinzinho, estava patrulhando no bairro São Miguel, quando avistou um cidadão em frente a uma residência. Este cidadão, após visualizar a equipe, demonstrou-se um pouco nervoso, levantando a suspeita por parte da equipe, que deu voz de abordagem a este cidadão. No momento da busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com esse indivíduo, porém, começaram a sair algumas pessoas dessa residência, que também foram abordadas, receberam voz de abordagem, e também nada de ilícito foi encontrado. Foi indagado quem seria o dono da casa, e no momento dessa indagação, um dos abordados ficou muito nervoso, onde foi pedido para fazer uma busca na residência, através de autorização de busca domiciliar. Foi encontrado, durante a busca domiciliar, em cima de um guarda-roupa, num quarto, oito buchas de entorpecente, análogo à cocaína. Um sendo que este indivíduo, ele confessou ser o dono desse entorpecente, e que estaria fracionando esse entorpecente para a revenda, o que caracteriza o tráfico de drogas. Já tem algumas passagens pelo mesmo crime, por ser usuário também. Um cidadão foi detido e conduzido pela polícia para os procedimentos.